Agora, no Show da Onda, dicas de saúde pra você viver melhor. O glúten pode sim ser um vilão, das pessoas que são alérgicas, que são intolerantes ou que possuem algum tipo de doença autoimune. Pode ser um vilão também, quando a pessoa está muito inflamada, com dores, dores articulares, por exemplo, dor de cabeça ou com um intestino que não funciona bem. Nesses casos, pode ser necessário retirar o glúten. Caso contrário, diminua a quantidade e evite os excessos. Você ouviu dicas de saúde. A sua saúde em dia. Onda Oeste Multiplataforma.